O governo da H&M solicita vamos todos persistir, evite a concentração de pessoas, lave as mãos com frequência, use uma máscara adequadamente, declara a sua condição de saúde, reduza as saídas para fora de Macau. The Macau SAR government urges, let's all persist, avoid crowd gathering, wash hands frequently, wear a mask properly, declare health condition, reduce leaving Macau. O governo da H&M solicita vamos todos persistir, evite a concentração de pessoas, lave as mãos com frequência, use uma máscara adequadamente, declara a sua condição de saúde, reduza as saídas para fora de Macau. The Macau SAR government urges, let's all persist, avoid crowd gathering, wash hands frequently, wear a mask properly, declare health condition, reduce leaving Macau. Obrigado. Obrigado.